Recado antes de começar o vídeo, nós temos parceria com a Mundo Verde aqui em Franca Lá você encontra produtos naturais, suplementos, muita coisa, tudo da melhor qualidade É só informar que você foi indicado pelo VivaFit, você tem 8% de desconto Então corre lá e aproveita, bora pro vídeo Salve galera, eu sou o Felipe Batarra, tô começando um espaço novo aqui no canal Onde eu vou falar sobre corrida Não que eu tenha muita experiência, eu saiba muito Na verdade é praticamente o contrário Mas depois de muitas tentativas de começar a correr, agora vai Comecei uma planilha de corrida e resolvi compartilhando as minhas experiências aqui Já aprendi muita coisa, comecei a pesquisar, estudar mais Trocar uma ideia pro pessoal mais experiente É legal ver a corrida que, assim como tudo na vida Tem muitos detalhes por trás que quem tá de fora nem imagina Mesmo parecendo ser um esporte simples Que todo mundo fala aí que é só botar o tênis no pé e correr, né? Mas minha história de começar a correr já tem um certo tempo Antigamente eu fazia só musculação E aí às vezes dá uma corridinha na esteira Mas sempre uma coisa rápida Sem nenhum planejamento Na verdade eu nunca gostei de correr Sempre fui muito ruim Agora eu não sei se eu era ruim porque eu não gostava Ou se eu não gostava porque eu era ruim Mas a realidade é que eu sempre evitei Por uns anos eu joguei tênis Aí você fala, pô, esse tênis corre muito Realmente corre mesmo Eu jogava duas, três, até quatro horas direto Mas é bem diferente Apesar de ter pontos mais longos no tênis A maioria deles são mais rápidos Então você dá um pique ali pra fazer o ponto Aí para, vai buscar bolinha, saca de novo E é praticamente o jogo inteiro assim Então é bem diferente de você manter um ritmo ali de corrida Por um longo período de tempo Mas voltando, há quase três anos eu também começamos a planilha de corrida Pra iniciantes mesmo, assim, saindo do zero E tava funcionando A gente já tava quase no final dela Tava conseguindo correr um bom tempo aí Sem quebrar Mas foi bem na época que a gente trocou de academia Parou de fazer musculação E começou a fazer o crossfit Aí tudo mudou Começaram os trens diferentes Que tinha mais cardio E a gente acabou abandonando essa planilha Depois disso foi aquela que muita gente no crossfit faz Miguel nos trens que tem corrida Realmente muita gente não gosta Eu acho que principalmente porque Tem muitos outros trens que são mais legais mesmo Mas por saber que é um ponto fraco meu E por achar que é importante Eu já devo ter começado a correr umas três vezes Mas nunca deu certo Eu acho que por eu nunca seguir uma planilha Mas a última vez que eu comecei de novo a correr Ainda tive uma canelite Que ficou bem ruim Aí eu fui pesquisar os motivos Sobre tipos de tênis, tipos de pisadas Enfim, foi aí que eu comecei a entrar mais a fundo no esporte Aí eu fui atrás de um fisioterapeuta Para entender a minha dor Fiz uns exames Aí acabei fazendo uma palmilha Para corrigir a minha pisada Mas eu vou falar mais detalhadamente Sobre tudo isso nos próximos vídeos Aí tive que parar um tempo Até recuperar dessa lesão E estou voltando agora Mas dessa vez com a planilha Quero seguir ela certinho Mais para frente começar a correr algumas provas Então vamos ver até onde vai esse projeto Essa planilha para iniciantes também Começa bem levinho Com caminhada Tem a duração de 12 semanas Então na verdade comecei na quarta semana Colei as primeiras E estou completando a quinta agora Estou gostando bastante Ela é bem tranquila Até agora está indo bem E eu peguei ela na internet Num site de corridas Você faz o cadastro lá E eles te viam por e-mail Se alguém tiver interesse É só deixar nos comentários Que eu envio para vocês também Bom, é isso galera Em breve tem mais vídeo Falando sobre tudo que envolve corrida E as minhas experiências no esporte Se você é novo no canal Veja os outros vídeos Aqui a gente fala sobre treino Dieta Teve o projeto Meu primeiro book Vai ter muita coisa ainda Se inscreva para acompanhar tudo Dá essa força para a gente Que nos ajuda muito Siga a gente lá no Instagram Viafit.ft Lá você acompanha Nossa rotina de treino Dieta Mais um monte de coisa E no Facebook também Os links vão estar na descrição Muito obrigado Tamo junto Valeu Tchau Tchau